Giliad Antônio de Montebello, é mineiro de Montebello, no calibre, o calibre é pulador, a boiada é puladeira, tá na posição certa, controlando, mandando, jogando pra essa boiada do Paulo Emílio, ele é campeão, pau, dá pra ele pro pau. Gerson T.C. Olha, Gerson T.C., uma das maiores revelações do Brasil, Giliad Antônio tá numa fase incrível, há três meses atrás, esse boiadairo acabou sofrendo um acidente de trabalho e acabou machucando o braço, ele recompõe a montaria em touros e volta com fome de touros, montando perfeitamente, vai saindo fora de posicionamento no finzinho da montaria, mas vem a dos oito segundos, vamos aguardar a nota do Giliad Antônio.